Fala galera, Giovanni Fusar, e hoje aqui tem um vídeo muito especial para vocês, começando aqui com Giovanni Kauan, artista e ilustrador, mangaka nacional, criador de ramas, ilustrador das crônicas de vídeo, e Giovanni, que eu queria realmente agradecer por receber eu aqui, que é uma boa pra mim aqui no canal, tá aqui dando essa força no mercado nacional de mangaka, de patins, então muito obrigado. Eu que agradeço também, sou muito bom no canal desse cara aqui, acesse o canal, se inscreva, é excelente o que eu vou fazer pra pagar, né? Quero ver o canal desse cara aqui, ser cada vez mais. Vamos começar pelo início, como é que surgiu essa paixão pela mona arte, quanto tempo você já desenha, e se você é autodidata que fez o curso de arte, essa paixão surgiu desde quando eu era criança, mas quando você está desenhando, rabiscando nas paredes, daí, eu não vi isso tanto, mas apesar disso, eu tive contato com os cavaleiros da arte, quando eu fiz o meu manchete, depois veio o Dragon Ball, Pokémon, e isso foi o meu primeiro contato com a cultura japonesa de anime literal, e logicamente depois foi a intenção dos mangás, e o meu interesse de fazer algo parecido com o que eu vi na TV, ou o que eu vi nos mangás, daí foi quando eu investi na minha cadeira como patinista, como um mangaka. Em que momento você achou que surgiu essa vontade de criar histórias? Sempre eu tinha uma coisa que era, eu gostava muito de brincar com boneco, e quando eu entregava os bonecos do Dragon Ball, os cavaleiros, eu inventava minhas próprias histórias, acho que começou daí, aí eu fui crescendo, fui parando de brincar de boneco, mas eu ainda queria que eu continuasse criando histórias, então foi o início de quando eu quis, começar a trabalhar com quadrinhos, criar minhas próprias histórias. E quem são os seus autores favoritos, suas obras, seus maiores influenciadores? Um dos principais, de base, eu não só vim achar que muitos quadrinhos, não é Casper Erlich, é a criatoriana, eu estou penando para conseguir a coleção Dragon Ball, conseguir a número 1, pelo menos, a preço que custa, não só você, acho que o Brasil inteiro está gostando dessa coleção, e seu livro. Mas o arquirador é uma grande coisa, os dois animais favoritos, o Andamki e o Andamki, são duas vendas e coisas para mim, agora também é autorando o nome da Voz do Silêncio, que é uma coisa muito boa, uma coisa muito boa mesmo, e você conhece Fight Tale? Oi, não sou. Não é autor Fight Tale, tem uma mangaka que trabalhou com uma cidade para eles, se chama Yoshikawa-giki, ela tem um mangá chamado Yonki-kun to Megami-chan, que é a mangá de comédia, é uma mangá de comédia, muito bom, não tem anime, só que a segunda obra dela, ela tem no first row, se chama Yamada-kun e as sete bruxas, é uma obra dela, também esse dá para vocês assistirem, do first row da internet, é uma grande diferença para mim, o traço dela, e o estilo de história e comédia, tanto é que as histórias que mais façam são histórias de comédia. Vamos lá, uma perguntinha básica, o mangá e o quadrinho, quem pode encontrar na brasileira? Qualquer coisa, ele está com aquele primeiro do quadrinho. Pode ser Slumdun, e o Vagabundo, que para mim é um Slumdun, um herói e um vilão. um herói e um vilão? Bom, comecei a ler que hoje... O Dio! O Dio! O Dio, né? Agora, um herói? Um herói não precisa ser o Dio. Ah, eu acho que o Wolf. Agora, falando do nosso mercado nacional, que é bem complicado para outros novos, quando eu digo complicado, eu falo somente na parte editorial, tem um certo preconceito dos próprios leitores em conhecer obras de artistas nacionais. Isso que eu estou falando, que vem da minha parte também, depois de muitos anos, eu fui interessado em obras de artistas nacionais. Desculpe, obras incríveis, perdidas aí no Brasil afora, né? Então, o que eu te pergunto, quais as maiores dificuldades que você claramente teve na divulgação do seu trabalho e que você enxerga no cenário nacional? Sério! Para a divulgação do trabalho de quadrinhos nacional, eu posso falar um pouquinho da minha perspectiva e de algumas pessoas que eu trabalho nessa área. Eu estou nessa área que eu conversei já há pouco. A internet facilitou muito. Facilitou muito. Antigamente, você não tinha internet, então, sua divulgação era burcada por e-mail quando eu tinha acesso à internet e os eventos participavam. Só que, mesmo assim, é você que faz muito de tudo. Então, você que é quadrista, você tem que ser o cara que faz a divulgação, tem que ser um cara que cuida das finanças, do seu trabalho, tem que ser o cara que produz os eventos, tem que ser o cara que cuida do estoque do material. Então, você que é quadrista nacional ou independente, a gente entendia, basicamente, quase a mesma coisa. Nacional ou independente, você tem que cuidar de tudo isso. Você tem que ser um quadrista e todas as outras coisas. Então, essa é uma das maiores dificuldades. Ainda é claro que, tipo, você pode fazer tudo sozinho, então, você tem que ter uma válvula que não seja de trás de uma válvula ou de qualquer válvula. Tem algumas exceções, mas de produtoras menores que dão acesso aos autores que não caem suas obras. Mas, mesmo assim, é o que está começando a subir, sabe? O investimento de válvulas, nos quadristas, e nos programidades nacionais. Então, você vê uma evolução aí do nosso mercado, principalmente por parte de válvulas maiores. Inclusive, tivemos internamente diversas válvulas agora, válvulas que surgiram. Principalmente quem era leitor, amante, eu acho que nada, a gente estava conversando um pouquinho, um pouco muito. Teve a leitura válvula, que foi investido na graça. Temos a leitura gráfica, com os lançamentos também. Lançamentos nacionais. Nacionais. Então, eu acho que o mercado se fortalece. Há passos de Forminho, passam passos, enquanto puxa o mercado, caminhando. Tudo ali, sim. Tanto que, hoje, não tem essa possibilidade de capturar tudo. Um artista, que estava chamado Guilherme João. Que, aliás, a ação do amor, é uma das melhores leituras do ano. Ele trouxe o saco. Sensacional. A gente não combinou isso antes. O livro é espontâneo em vontade. Eu fiz o review desse mangá, porque ele me derrou lá no ano em frente. Só que eu marquei essa coisa. Depois eu solto o livro pra deixar ele põe as mãos pra ver o que eu vou falar. Mas já adiantei, né? Então, já dei spoiler. Essa parte, a sua parte criativa, como é que funciona o seu processo de criação? Como é que você trabalha isso? Seu roteiro, você roteiza primeiro, você vê uma imagem, tira daquela imagem uma ideia. Como é que funciona o seu processo criativo? Por exemplo, eu tenho uma... Eu comecei com uma ideia. Minhas ideias, muitas vezes, eu estou sempre pensando em várias coisas. Como eu gosto muito do mangá aqui, é uma coisa minha, às vezes a gente procura algo que não seja tão convencional, sabe? O fato é que eu gosto de histórias que não são tão convencionais. Daí eu tenho essa ideia, sei lá, eu vejo um cartaz de amarração do ar, quando eu fojo da cidade, eu penso, pô, vamos fazer uma história com isso. Aí eu começo a estruturar, por exemplo, o storyboard. Quando eu começo, o storyboard, vejo como é que são as cenas das páginas, eu mito tudo o que tem na minha cabeça, um storyboard bem rabiscado. Aí eu vou fazendo roteiro, pesquisa de referência de imagem, concepções, funcionagens, até o ponto em que eu acho que eu já tô... Conheço bem, com os hitos, e tipo pra na minha cabeça, o máximo que eu preciso pro papel, aí eu vou pra desenhar as histórias. É mais ou menos esse processo. Legal. Interessante. Agora essa pergunta, é bem interessante, porque eu acho que todo garoto, um garoto, pessoal, principalmente na adolescência, não necessariamente na adolescência, mas em grande parte, porque eu já passei com isso, já tentou fazer um lugar, já tentou criar o seu próprio personagem. É. Eu recebo diversos eventos de garotos, garotos jovens, assim, que tem essa dificuldade, né, de, ah, eu não consigo desenhar uma mão, ah, eu não consigo, tô travado no roteiro, tô travado. Por que você dessas dicas, pode ser um pouco mais básico, pra que esse pessoal, que tá começando, que quer fazer uma obra de prova, que quer ter o seu magazine a desenhar, por que você desse algumas dicas pra esse pessoal? Então, a questão de você desenhar, de você vestir no desenho, de você fazer quadrinhos, é, muitas vezes, é a insistência, você tem que insistir, por que essa coisa, essa dificuldade de fazer a mão, de fazer o roteiro, 99% tem essa dificuldade quando vai começar, 1% são os alienígenas, então, desconsideramos, mas todos têm ainda insistência, se você gosta mesmo, se você é apaginado, então, insista mesmo, tenha medo de investir nisso, vai levar o tempo, porque, a pergunta dele, desenhar, é uma coisa complicada, você conseguir transmitir algo que tá na sua cabeça, cristalizar na sua cabeça, pelo papel, é um processo que vai desde 20%, a conseguir fazer pelo menos o olho igual, até os 50%, a conseguir fazer a cabeça igual, até os 70%, a conseguir fazer um corpo igual, acho que nunca vai chegar aos 100%, mas, é uma questão de insistência, pode demorar, um ano, dois anos, quatro anos, pode chegar a levar 10 anos, mas, se você insistir, vai sair alguma coisa legal, então, é possível insistir, perseverar, se você ver que não, você não tá conseguindo sempre estar gostando, talvez não seja pra você, talvez você tenha que parar um pouco, rever a responsabilidade da sua vida, mas, preciso dizer, que você quer ter uma experiência legal, com um álcool recreativo, de desenhar. Qual que é o seu maior sonho artístico? Eu acho que meu sonho, meu maior sonho, como um artista, como um fatorista, mas, enquanto, grande parte dos meus caras, que é a maior parte do mundo do Brasil, é, as pessoas que estão só da sua arte, atualmente, isso, é um pouco complicado, no nosso cenário, mas, temos ferramentas, atualmente, por exemplo, catarse, atores, ferramentas, pra quem quer, poder viver em paz, é, vocês estão se respondendo, fazendo isso, sozinha, sabe, através de ferramentas da internet, com um apoio direto dos seus pais. Sim. Acho que, esse é um caminho que muitos artistas, não só de 4 anos, mas de 4 anos, estão procurando também, pra negociação com a própria arte, mas, fora isso, é, considero a explicação que eu gosto de fazer, acho que esse é o meu maior sonho. Eu espero que você consiga, tenho certeza que você vai receber aqui. Agora, uma pergunta que não quer calar, uma pergunta que todo mundo se faz, o que você acha das editoras nacionais? As editoras Pix, ali, a Hydra, as Cabeças, o que você acha dessas editoras, como elas tratam do mercado industrial, e o seu ponto de vista, principalmente de lançamentos, também, de vangas, aquele branco? É. Bom, as editoras grandes, aqui em Brasil, eu percebo, não tem o mesmo perfil, por exemplo, de editoras lá no Japão, acho que na Europa, nos Estados Unidos, elas não investem em um material nacional, elas investem em um material que já é consagrado, lá pelo lado de trás de aquilo, porque, elas são editoras, mas que são empresas, elas, na minha visão, elas têm que investir em algo que vai dar, com certeza, que dinheiro do mundo. Então, um país como o Brasil, em que temos uma quantidade relativamente baixa, de cultura, de cultura, de cultura, de cultura, de cultura bem grande, é difícil delas investir em um material nacional, só que elas não sabem, que você vai ter um público, que investem no material de cultura, que elas sabem que, daqui em pouco, que fez sucesso, no mundo afora. Então, embora tá difícil, uma editora grande, ter assistido, um quadrilhista nacional, mas eu acredito que, esse futuro, vai mudando aos poucos, à medida que a qualidade do nosso material, com o mundo, e que o público, comendo que o nosso material, tem qualidade igual, e também superior, ao que tem lá fora, então, pra mim, é uma questão de construção, da gente continuar investindo, insistindo, não da parte do nosso papel, até que as diretores vejam, que o que a gente tá fazendo é legal, tem público pra isso, arrosta, e daí elas, começam dando suporte, é uma questão de construção pra mim. Pode lembrar que, há um interditor, praticamente, apoia os artistas nacionais, eu já falei assim, eu acho que é um trabalho, fenomenal, que a gente não tá vendo, a gente não está fazendo isso agora, então, é, o BMA, tá sendo muito importante, para o Brasil, né, o mercado do suporte. Parabéns, para a JVC, a JVC, a JVC, a JVC, a JVC, cliquem no link, vocês podem conversar com ele, lá, no caso, com todos os principais, quando vocês verem, que em eventos, ele vai trocar uma ideia lá, se a festa, tudo funciona as obras deles, então, se tem uma obra também, que ele tem, pode mandar aqui pra gente, e pra encerrar, eu queria que você dissesse, alguma coisa aí, com o pessoal do canal, pode ser, tanto que os inscritos, como que o pessoal quer dizer, que é, primeiro, agradecer ao Emmanuel, pela oportunidade dessa entrevista, porque eu sou muito fã desse cara, e gosto muito do canal desse cara, sempre, principalmente na hora do almoço, quando eu vi mais dos amigos dele, aprendo muito com as informações que ele traz, as notícias, é muito bom, como o Emmanuel falou, não só pra mim, mas para os outros artistas, dependentes da minha casa, bateristas, 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 quando você tem um evento, ou vindo na internet, alguma obra, entre esses artistas, pode, entrar em contato, procurar, a página deles, ou procurar, e fazer eventos, a gente adora isso, a gente adora ser paparicado, muito curiosíssimo, fora isso, obrigado galera, pelo apoio, espero, conversar mais vezes com o Emmanuel, aqui, com certeza, é isso aí, qualquer coisa que precisamos, pode entrar em contato, muito obrigado, desejo um sucesso enorme, para você, porque você merece, porque você é um cara, super do bem, sobra, tem qualidade, sobra maior, então, espero fazer um evento, como você tiver, no picão, pode esquecer, não é gente, vai ficar grandão, e esquece, não pode, vai ser, vai ser na televisão, no programa desse cara, vai ver o sol, aí, vai ser torre, então, muito obrigado, pessoal, muito obrigado, se quiser te contar aqui, mais, se quiser te visitar, a página, comprem, as obras, desse pessoal, e o Chico, é isso aí, valeu por assistirem, fiquem ligados, até os próximos vídeos, tchau,